Após a decisão do governador Mauro Mendes pela escolha de Botelho, muita gente se manifestou não a favor de Botelho por conta de apoiar o deputado federal Fábio Garcia. Com isso, muita gente se manifestou nas redes sociais, de portais de notícias, dizendo que migraria o seu voto, que seria do Fábio Garcia, para Abílio. Você não acha que essa escolha do governador Mauro Mendes pode fortalecer ainda mais Abílio na disputa pela prefeitura de Cuiabá? É, veja bem, não resta dúvida de qualquer disputa interna partidária, como ocorreu dentro de um Brasil durante seis longos meses, dois excelentes candidatos, dois excelentes nomes, dois grandes parlamentares, um deputado federal, o Fábio Garcia, e outro deputado federal, Eduardo Gomes. Todo e qualquer disputa interna deixa algumas sequelas dentro do quadro político partidário. Mas são sequelas que não chegaram a ter um desiderato maior e que são contornáveis com o decorrer do tempo. Eu acredito que o primeiro impacto que houve após o governador Mauro Mendes bater o martelo de que o candidato da União Brasil, o seu candidato, seria e será o deputado Eduardo Botelho, aqueles que estavam entusiasmados com a pré-candidatura do Fábio Garcia, ficaram um pouco magoados, né? Mas o governador Mauro Mendes não tomou uma atitude sozinha. Ele teve muito bom senso e equilíbrio no sentido de avaliar com vários critérios qual seria o melhor dos dois nomes que o partido tinha disponível. A começar também, alguns dizem que era até um grande marketing do União Brasil, ficar na mídia social, na mídia de imprensa, durante seis nomes, ocupando o espaço da disputa pela Prefeitura do Cuiabá com dois candidatos, né? Isso aí realmente foi muito bom, porque o partido ficou esses seis meses, eu me lembro que eu sou telespectador da Notícia de Frente, da TV Vila Real, às seis da manhã, e diariamente lá o debate era Botelho e o Fábio, quer dizer, então ganhou uma mídia muito grande, mas as pequenas desavenças que podem ter ocorrido com o decorrer do tempo agora vai ser superado, não resta dúvida que de cada dez votos que o Fábio Garcia tinha, um pequeno percentual vai para outros candidatos, pode ir para o Abílio, como também até para o Lúdio ou Rosa Neide, mas a maioria, 80%, vai continuar fiel ao partido, vai continuar porque são aliados do governador Mauro Mendes, né? E o governador vai estar à frente da campanha, junto com a dona Virginia Mendes, com toda a equipe de governo e o próprio Fábio Garcia, como um homem partidário que é, um deputado geral, chefe da Casa Civil, o segundo cargo mais importante da hierarquia do governo, não estará fazendo um trabalho contrário ao que determina o seu líder maior, que é o nosso governador Mauro Mendes. Acredito que essas sequelas existirão, mas muito pequeno, em grau que não vai atingir o processo maior, que é de levar Eduardo Botelho para o segundo turno, que é uma eleição de dois turnos, e também ganharmos no segundo turno a eleição de quem for o seu concorrente, seja Abílio Júnior, seja Lúdio Cabral ou outro terceiro nome que possa surgir.